E olha eu aqui de novo pra analisar mais uma cena de Breaking Bad. E a cena de hoje é o primeiro episódio da segunda temporada, quando Jesse e Walt tentam matar Tuco Salamanca, um dos maiores traficantes da série, utilizando uma semente de mamona. Olha só que sensacional tentar matar uma pessoa usando uma semente de mamona. Mas, será que isso ia dar certo? Se você está afim de descobrir, então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Distribuição Sony Pictures Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos ver a química por trás da tentativa de eliminar Tuco Salamanca em Breaking Bad. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo o que rola por aqui e compartilha pra geral, hein? E aí? Vem comigo? Logo no primeiro episódio da segunda temporada de Breaking Bad, nós vemos nossa dupla dinâmica se envolvendo numa enrascada. Isso porque Walt e Jesse novamente fecham um negócio com um dos maiores traficantes do estado. Já sabendo do histórico de Tuco, um cara extremamente agressivo, em uma das cenas dá pra ver Tuco espancando o próprio Jesse e em outro momento vê-lo matando seus comparsas a soco por simplesmente reafirmar o que ele disse. Então Walt e Jesse estão apavorados procurando um meio de eliminar Tuco Salamanca. Eles até cogitam em utilizar uma arma, porém, ambos não querem fazer essa execução de uma forma tão violenta. E é exatamente aí que o professor Walt entra com seu conhecimento científico pra resolver esse problema. Vamos assistir? O Jesse e o Walt estão conversando agora. Não. O Walt está puro pra ele saber como é que ele... Não, 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 não sabe onde ele mora. O Tuco deve ter uns caras, sei lá, de tocaia. Ele tem seus recursos, e-mails, fontes, falou, ele está apertando o cerco. O Tuco tem suas fontes, ele dá o jeito dele agora. O que ele vai fazer quando descobrir que meu cunhado é um agente da narcóticos? Vocês dão cagando de medo, né? Jesse meteu a mão na gaveta, tirou uma arma. Olha, aqui tem cinco balas. Aqui tem cinco balas. Finalmente eu descobri... Uh, uh, tantão. Finalmente, finalmente eu descobri. Eu vou conseguir uma segunda arma, tá? Pra você. Ele vai tentar arrumar uma segunda arma pro Walt. Não dobramos as nossas chances. Ele dobra as chances. Matematicamente? Eu tenho uma ideia melhor. Graças a Deus. Certo. Eu acho que o Tuco tem uma ideia melhor. Qual é a ideia, Sr. White? Manda aí. Qual que é a ideia, Sr. White? O Jesse tem um jeitão, né? Sementes. Sementes. Errancou sementes. Sementes de mamona. Sementes de mamona. E o que a gente vai fazer com elas? Vai plantar um pé de feijão mágico? Fazer um feijão mágico. Vai fugir? É ridículo. Nós vamos extrair a ricina delas. E aí ele começa a explicar. Ricina? Como assim? Ricina. É um veneno extremamente eficaz. É tóxico em pequenas doses. E passa facilmente despercebido durante uma autópsia. Tá. Tá bom. Então... Não toque nelas. É sério? Pode ser envenenado com as sementes? Sim. No final dos anos 70, a ricina foi usada para assassinar um jornalista búlgaro. A KGB adaptou a ponta de um guarda-chuva para injetar uma cápsula pequena na perna dele. Uma dose apenas. Não é muito maior do que a cabeça de um alfinete. Uma pontinha. Cabeça de um alfinete. Isso. Isso matou? Matou. Matou. Agora só precisamos pensar em um meio de contato. E depois... Adeus, Toco. Que mente brilhante! Mas será que na vida real isso seria possível? Para você entender melhor sobre isso, eu preciso te explicar alguns detalhes. A ricina é uma proteína presente na semente da mamona. Aquela sementinha que você tentava jogar no coleguinha quando era criança. A ricina é um pó branco extraído da mamona e é considerada uma das maiores toxinas naturais existentes. Para você ter uma noção, poucos miligramas de ricina extraída de uma única semente de mamona é o suficiente para matar uma criança. Isso porque a ricina atua como o inativador de ribossomos. Isso significa que a produção de proteínas fica comprometida, reduzindo a estabilidade da célula. E como o nosso corpo é composto por células, a estabilidade do seu corpo também fica comprometida. Chocante as pampas! Mas antes que você me pergunte, eu já te afirmo. Uma pessoa que ingere uma semente de mamona, ela pode sim ser envenenada. A ricina já foi utilizada para matar um jornalista búlgaro nos anos 70, como falado pelo próprio professor White. No final dos anos 70, a ricina foi usada para assassinar um jornalista búlgaro. A KGB adaptou a ponta de um guarda-chuva para injetar uma cápsula pequena na perna dele. Uma dose apenas, não muito maior do que a cabeça de um alfinete. Mas, isso matou? Matou. Mas, pasmem! Depois do lançamento da série de Breaking Bad, várias pessoas já foram presas tentando comprar ricina na Dark Web. Um deles chegou a alegar que estava curioso e queria testar os limites da Dark Web. Mas, convenhamos, olha a quantidade que esse jovem comprou. Você tá me zoando, né? Uma outra tentou matar a própria mãe utilizando uma substância chamada de abrina, que é similar à ricina, porém até mil vezes mais letal. Essa jovem alegou que estava vendo Breaking Bad demais. E acredite, sobrou até para o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Isso porque, segundo a reportagem do Hoje em Dia, o ex-presidente recebeu uma carta contendo ricina. Acho que a galera se inspirou demais, não é, não? Apesar da tentativa de acabar com o Tuco Salamanca, o Alt Jazz quase consegue, se não fosse, um deslize do nosso querido amigo Pikmin. O que você está falando com você? Você, você precisa de mim. Porque eu fabriquei o bagulho que está na sua mão. É. E eu vou dizer uma coisa, cara. Nunca provou uma coisa assim. Fedendo ou não fedendo uma cheirada e você vai chapar por dias. É um produto novo que nós estamos fabricando. Cuidado quando inalar. Porque parece uma escopeta quando entra no nariz. Tem um ingrediente secreto. Qual é o ingrediente secreto? Pimenta em pó. Odeio pimenta em pó. E aqui lá vai um spoiler. Se você ainda não viu essa série, dá uma puladinha, hein? Tuco acaba sendo morto pelo policial Hank em um tiroteio. Ai, meu Deus. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar pra geral, hein? Ah, e deixa aqui nos comentários se você sabia que uma semente de uma mona poderia fazer esse estrago todo, hein? Eu vejo você na próxima. Muito obrigada. Um beijo e fui! E aí E aí